Sente a batida boa, curta e não fala a toa Sente a batida boa, curta e não fala a toa Acaba de Doutor Kim Tente o prestígio e o sucesso, respeito tudo que eu te peço O de Mila, dama do Kuduro, nova proposta com futuro Entra a cadaca, já estava trinta, o meu catraque para o brilho não dá confiança O de Mila está na liderança, malucas de meia, tujei Não me vão de migrir o ofício O mal já tá feito, já falei rimas, vou me fazer seguir a lei A batalha apenas começou, mas quem não entendeu é o que eu sou Sente a batida boa, curta e não fala a toa Sente a batida boa, curta e não fala a toa Sente a batida boa, curta e não fala a toa Sente a batida boa, curta e não fala a toa Sente a batida boa, curta e não fala a toa Acaba de Doutor Pim, mas acaba de Doutor Pim Acaba! Acaba de Doutor Pim, mas acaba de Doutor Pim Acaba! Ludmila! Lud e Rainha! São noventa! Bomas das façam a ser cem! Toda mudada, estou bem! Me falaram mal, não me convém! Tenho garra de elefante, saber o que pode acontecer Se tentar comigo mexer, o mundo pode te esquecer Bem, bem, como já falou Sente a batida boa, curta e não fala a toa Sente a batida boa, curta e não fala a toa Sente a batida boa, curta e não fala a toa Acaba de Doutor Pim, mas acaba de Doutor Pim Acaba! Acaba de Doutor Pim, mas acaba de Doutor Pim Eça, aplausos! Eça, aplausos!